O governo brasileiro anunciou que vai assinar um acordo internacional essencial para a preservação das florestas durante a COP26 em Glasgow, na Escócia. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela Secretaria de Assuntos Políticos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores. O secretário Paulino Franco de Carvalho Neto disse que a decisão demonstra a nova postura brasileira de compromisso com os temas de desenvolvimento sustentável e especificamente sobre mudança do clima. De acordo com ele, a expectativa é que as maiores economias mundiais também façam sua parte, em especial na redução do uso de energias fósseis, causa principal do aquecimento global. O chamado Forest Deal, Acordo sobre Preservação das Florestas, é um dos maiores pontos da Conferência de Mudanças Climáticas da COP26. O documento busca permitir a definição de objetivos claros, a nível mundial, sobre a redução do desmatamento e da degradação dos solos até 2030. O governo brasileiro vai ser representado na COP26 pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, apesar do presidente Jair Bolsonaro estar na Europa, para a reunião do G20 em Roma. Aplausos 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 Aplausos